Olá! Hoje eu queria falar com vocês sobre uma mensagem que eu recebi, um vídeo, na verdade um áudio, e nesse áudio era uma notícia alarmante sobre o coronavírus. A notícia trazia fatos alarmantes e pedia para mandar para todo mundo, rápido, urgente, para todos os membros da sua família, todos os seus amigos. E aí, você repassaria essa mensagem? Vamos ver o que é fake news e o pior, o que são deepfakes? Vamos voltar a esse assunto? Vem! Meus amigos, guardem uma regrinha de ouro com vocês. Todas as vezes que vocês virem um texto dizendo assim, repasse para todos os seus amigos, repasse para todos os seus familiares, já pode começar a desconfiar daí. Eu tenho uma regrinha de ouro que diz que todas as vezes que eu vejo uma mensagem com esse texto ou um áudio falando essas coisas, eu já não repasso mais. Mas quais são as características da fake news? Algumas são fáceis de descobrir. Notícia alarmante, notícia urgente, repasse para todos os seus amigos, repasse para todos os seus familiares, esses são os pontos chaves. mas para por aí? Não. É porque você tem que ver a fonte de onde veio aquela mensagem. Ah, eu só estou repassando, foi só uma boa intenção. Só que a pessoa que passou a mensagem para você não teve má intenção, ela quis te avisar, certo? Ontem me mandaram essa mensagem, quando eu recebi, hoje é sexta-feira, então ontem na quinta, e me perguntaram, olha só, essa mensagem é fake, e eu provei para a pessoa que era fake, tá? A mensagem dizia o seguinte, infelizmente a pessoa apagou a mensagem, eu não consegui mais recuperar essa mensagem, mas ela dizia mais ou menos o seguinte, se você, primeiro, antes de mais nada, ela falava fatos concretos e reais através do coronavírus, sobre, perdão, sobre o coronavírus, tá? Falava fatos reais, que está alarmante, que está na China, que é um problema sério, que nós devemos nos preocupar e realmente será certo, mas depois ela fala no áudio que ela conhece uma pessoa dentro da Fiocruz que falou com ela e não cita o nome da pessoa, aí pronto, ó, primeiro gatilho de fake news, como é que a gente vai conferir se essa pessoa realmente trabalha na Fiocruz, se ela não cita o nome, tá? Aí ela continua, e essa pessoa na Fiocruz me disse que estão escondendo dados, gente, ninguém esconde dados dentro da Fiocruz e nem no Instituto Butantanã em São Paulo, guardem isso com vocês, outra, outro gatilho de que é fake news, continuando a notícia dela, basta vocês usarem suquinho de limão e tomar zinco, vitaminas com zinco, suplementos com zinco, que vocês vão estar com um sistema imunológico mais tranquilo e nem precisam ir ao médico, que vocês não vão pegar o tal do coronavírus. Gente, essa mulher é criminosa, a mulher que fez essa notícia é criminosa, essa fake news, tá? Essa é uma fake news fácil de se fazer. O que que eu fiz? Avisei pra pessoa que era fake news. Primeiro, porque ela não cita o nome da pessoa que mandou pra ela, falou em segredo, que a Fiocruz esconde e não diz o nome. Segundo, suquinho de limão com zinco? Terceiro, não precisa visitar seu médico? Ah, para com isso, gente. Médico não é no YouTube, não. Tem raros, raras exceções, como o Drauzio Varela, como a nossa Todos pela Saúde, a Mariângela Cabello, aqui da Resistência Científica, tá? O link do pessoal da Resistência Científica tá todo aí na descrição do vídeo, é só vocês irem lá ver. E eu vou deixar linkado aqui, dois links do G1 e um vídeo do Frei Eric, falando sobre fake news, tá? Então, a fake news, ela pode ser um pouco mais sutil. A fake news normalmente é lançada nos fins de semana. Por quê? Porque o Boatos.org e farsas e outros sites que desmentem as mentiras, as fake news, nem sempre estão lá de plantão, né? Eu já mandei vários áudios, várias mensagens, vários vídeos para o Boatos.org, que eu recomendo muito a vocês. E eles me responderam, olha, já tem lá no site desmentindo essa notícia. Gente da minha família já me mandou fake news. É normal, acontece, a pessoa pensa que está ajudando, mas ela não percebe que aquilo é fake news. Só que de tanto tempo a gente cultivar a mente científica, o método científico, a gente acaba criando uma espécie de radar, uma espécie de defesa, de escudo contra fake news. Mas a gente também cai. Eu caí no conto da Caneta Azul dizendo que os direitos da Caneta Azul tinham sido roubados, aquele negócio todo, e na verdade não foram. O rapaz foi lá, entrou em acordo com o cantor, o autor real da Caneta Azul registrou a Caneta Azul realmente e fizeram um acordo de gravação para o grupo lá gravar, para a banda gravar. Quer dizer, ninguém roubou nada de ninguém, está tudo certinho com a história. era uma fake news braba, certo? Então, existem fake news muito mais sutis, principalmente no mundo político. Tá? Então, quando vocês virem uma notícia violenta, às vezes uma fake news que está na cara que é falsa informação, é desinformação, é teorias da conspiração. Às vezes a fake news é uma teoria da conspiração, como é o caso de muitos conhecidos, por aí que eu não vou citar nome, que pregam que fumar não faz mal e outras coisas mais, como a terra plana, a teoria da terra plana, como a teoria da gangue do caixãozinho branco, né? Que é a turma do antivax. Esses mandam, lançam vídeos que viralizam e fica todo mundo batendo em cima desses vídeos, enquanto por trás estão acontecendo outras coisas. Cortina de fumaça? Não sei, eu não posso afirmar, mas que eles lançam esses vídeos justamente para isso e também para ganhar os seus 15 minutos de fama. Normalmente são pessoas que estão algum tempo tentando aparecer na mídia e não conseguem. Esses vídeos que causam desinformação e fazem fake news, geram milhares de visualizações, ganham milhares de inscritos. Terra plana então tá ficando, me enriquecendo aí através dos inscritos. E nós que defendemos a correta ciência, raramente ganhamos inscritos, tá difícil eu conseguir minhas 4 mil visualizações, minha campanha para 4 mil visualizações continua graças a vocês. E as deepfakes? O que seriam isso? Deepfake, gente, é pior que a fake news, tá? A deepfake é o seguinte, imagina, imaginem só a figura do Obama dizendo que ele é a favor do ISIS, do Estado Islâmico, aquele bem radical. Ó, essa tremedeirazinha, porque tá aventando aqui, tá balançando um pouquinho o tripé lá na câmera, tá? Mas não reparem não. Então, na época, antes, quando estava a corrida eleitoral lá nos Estados Unidos, saiu um vídeo do Obama, ele dizendo que era a favor do ISIS, do Estado Islâmico, daquele grupo radical. Depois descobriram, depois que o Trump foi eleito, descobriram que aquilo ali era uma deepfake, ou seja, o que é isso? Fizeram o vídeo, pegaram o vídeo original do Obama e dublaram ele de uma forma quase que perfeita, imitando bem a voz dele, fazendo ele falar isso. Fizeram o mesmo com a Hillary e, em menos de uma semana, as eleições mudaram e todos ficaram surpresos. Eu tô um pouquinho louco, me desculpem. Todos ficaram surpresos com a eleição do Trump. Então, a deepfake é muito pior do que a fake news e muito mais difícil de se identificar. Então, se vocês verem o vídeo de alguém falando alguma coisa que vocês acham, tipo, Poxa, essa pessoa falou isso? Não caiam nessa. Procurem a fonte. Se vocês receberem um texto ou um áudio falando alguma coisa, que não, porque um amigo meu, que eu não posso citar o nome aqui, que ele tem medo de ser mandado embora, lá da Fiocruz, ou lá do Butantã, ou lá do Ministério da Saúde, me falou isso, isso, isso. Tem que dizer o nome da pessoa, porra. Senão, você não vai chegar lá. Tá bom? Quando tiver escrito na mensagem, repasse para todos os seus amigos, repasse para toda a sua família, já não repassa mais, já para por aí. Confiram sempre as fontes. Não acreditem em nada do que vocês veem na internet. Confiram as fontes, até as minhas. Vão lá na Globo News e vê o que estão falando do coronavírus. Quanta fake news tem? Bastante. Vejam o vídeo do Frei Eric e assistam na Netflix, um documentário muito bom do Privacidade Hackeada, onde explica muito bem como é que foi o processo das deepfakes e das fake news que ajudaram a eleger o Trump, lá nos Estados Unidos. Se você assistir esse documentário, ele é um pouquinho, vamos dizer assim, meio difícil de digerir, porque ele é muito técnico, mas vale a pena ver para vocês saberem o que é uma deepfake e o perigo que isso traz. Tá bom? Então, era esse o tema que eu queria trazer hoje. Cuidado com as fake news. Assinem os canais da resistência científica, porque nós também temos direito à confiança. Nosso selo também é confiável. Nossos canais não são grandes, mas são confiáveis e fazem ciência correta. Um abraço a todos. Assinem o meu canal aqui. Ajudem-me no Apoia.se no meu Patreon. Até eu conseguir as 4 mil views, né? Que eu estou em campanha, para ter o meu botão do Apoia.se aqui. Aliás, ter o meu botão Seja Membro. Consegui ter superchat dentro da da live e provavelmente, né? Já estamos, já está chegando aqui o aplauso, né? Que a gente pode aplaudir o vídeo e dar dois reais se você aplaudir o vídeo de alguém. Está chegando no Brasil isso também, mas tem que ser monetizado para isso. Eu tenho que conseguir minhas 4 mil views. Já falei demais. Era isso que eu queria dizer. Um abraço a todos e fui! Tchau!